E a gente fala agora da Avenida Pontes de Miranda, conhecida como Via Litorânea, no bairro de Cruz às Almas, que continua interditada devido ao rompimento de uma galeria de águas pluviais. Essa é a segunda vez que a galeria rompe nesse local. As obras de recuperação estavam previstas para começar hoje. Mas não foi isso que o nosso equipe encontrou, não. Foi você, Charnel, que foi lá, né? Eu estive lá. Vamos lá, vamos ver. Você é o vigilante daqui da barraca e fez um dos vídeos com relação a esse rompimento da galeria. Exato. Eu estava aqui num momento que estava se rompendo, né? Aqui a galeria. De maneiras que eu fiquei incomodado com a situação, assim como os demais, né? Acabou que eu tinha que fazer esse vídeo e mandar para o pessoal que eu tenho um pouco de conhecimento. A minha intenção é que seja feito isso aqui para a segurança dos demais que aqui transitam, né? A minha intenção é essa. E não é a primeira vez que acontece isso, né, Lice? É, cerca mais ou menos, acredito que de um ano, ano e meio, já se rompeu essa galeria e aconteceu que veio até o meio da pista, né, dificultando todo o trânsito. Muito complicado isso aqui. E dessa vez quase que está levando a metade da barraca do rapaz aqui. Muito complicado. Ou seja, o que se espera é que agora seja feito o serviço para que não dê mais problema. Sim, com certeza. E dessa vez que seja um serviço de qualidade. Procuro o pessoal realmente, como tem o pessoal capacitado para que venha fazer. Porque dinheiro público investido numa obra dessa não é brincadeira não. Então, está a gente precisando e chega aqui sendo jogado numa enxurrada dessa. E os dinheiros, como a gente pode ver, né? A gente sabe o que acontece. Pois é, está aí a situação, né? A sala ainda estive lá e, pelo menos hoje à tarde, a obra não começou. Não, não começou e a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que já mobilizou equipes e materiais, como vocês viram, os materiais estavam sendo colocados lá, para executar os serviços de recomposição da galeria na Avenida Pontes de Miranda, no bairro de Cruz das Almas. Eles disseram que, em razão do grande volume das chuvas, na sexta-feira e no sábado, a galeria não suportou a vazão e rompeu o tubo que chega até a saída da praia. Também informaram que os serviços serão iniciados a partir desta terça-feira, dia 2, e a vazão da galeria será ampliada para permitir escoar um maior volume de água, mesmo com a previsão de chuvas elevadas. E durante a execução dos serviços, o trânsito será desviado para a segurança dos que utilizam a via.